Nossa, que beleza! Hoje nós temos duas princesas pra começar o vídeo do YouTube. A sua amiga, Ceci. Elas vão fazer um pouquinho de brincadeira pra vocês verem, assistirem. Vão brincar de slime, vão brincar lá fora, vão brincar de atividade escola, não é, Ceci? E eu espero que vocês gostem. E como que fala, Ceci, o que pede pro pessoal? Vai lá, Ceci, ajuda? Todo mundo dá o... Like! Êêêê! Bom, nós vamos gravar um challenge hoje, certo? É de pintar e colher. Isso mesmo, eu vou vendar os olhos delas, uma de cada vez. Cada uma vai poder pegar três cores, ok? Sim. E vocês têm que fazer o mais bonito possível com essas três cores. Tá. Ok, Sofia? Ok. Ok, Ceci? Sim. Vou pegar essa. Vamos lá, a Sofia vai começar tirando as cores, não? Isso. Escolhe três, Sussô. Tá aqui, filha. Pega uma, mais uma, e mais uma. Boa. São boas? Mais ou menos. Eu vou pegar... Dá, dá. Não, não, você não pode trocar, não. Essas são as suas cores. Agora é a Ceci que vai escolher. Não. Agora é a vez da Ceci, vamos lá. Pega uma. Outra. Já pegou, isso. Pronto. Tira. Gostou? Não, não pode trocar. Não, não pode trocar. Depois a gente faz de novo, tá? Vamos pintar esse? Então vai. Já começaram. Já já a gente mostra o resultado pra vocês, pessoal. Então, só pra recapitular. Ceci pegou o azul, o cinza e o rosa. A Sossô pegou o marrom, o pêssego clarinho e o laranja. É, como é que tá ficando bom. Nossa, você tá pintando certinho as duas. As duas. Terminaram. Supostamente terminaram, mas ficou lindo. Esse é o seu, Sofia? É, a Ceci pegou a certinha e eu também. Ai, esse foi o da Sossô e esse foi o da Ceci. Ficou lindo, não ficou, pessoal? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do challenge delas, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vai, Sossô, nada pra mim ver. Agora, Sossô, pega. Pega a bola. Vai, Sossô, pega a bola e joga pra Flora. Olha, agora eu vou chutar. E aí, quem vai pegar? Uh, vai. Isa, ela joga pra você. Oi. Oi. Olha lá, então vai pra lá, Flora. E aí, eu vou chutar. Hum, não, acho que é melhor pôr no chão Gente, pensa numa coisa mais americana impossível Essas... Abre água Essas bexiguinhas, ó Olha lá, ligou a água Agora elas enchem sozinhas Espera, Sofia, a hora que ela enche Ela mesmo solta do negocinho Fica vendo Ai, que lindo Elas vão, olha lá, elas mesmas soltam Umas já estouram, né? Olha lá Não estoura na pessoa Estoura na pessoa no chão Vai, Sofia, pega uma, pega uma, joga nelas Joga nelas, Sofia, joga Vai, Sofia, pega de novo Joga na mamãe, joga na mamãe, joga na mamãe Vai, Sofia, pega outra, pega outra Não, nem mim não Vai, 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 Sofia A pessoa, uma ideia, uma ideia Aperta com a mão Essa foi boa Essa foi boa Agora pega uma estoura na sua costa Vem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, eu vou estourar na sua costa Ai 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 Vem Vem Vira as costas Vira o bumbum Eu vou estourar seu bumbum Já vai Já vai Abraça Abraça forte Abraça Forte Forte Vai Vai de novo Legenda Adriana Zanotto